Você imagina ir para fora ou hoje o foco da OMI está absolutamente no Brasil? Em termos de operação, por enquanto, eu não imagino ir para fora. Em termos de capital, totalmente. Quando a gente for mirar um IPO, etc., com certeza é lá fora. Mas em termos de operação, não. E eu explico isso para você. O nosso mundo aqui no Brasil é muito complicado. A nossa legislação é muito complicada. As coisas mais simples do mundo aqui são complicadas. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eu contrato um serviço seu, você me presta o serviço e eu te pago. Olha que coisa estranha. No Brasil não é nada assim não. Eu te contrato, você presta o serviço. Na hora de pagar, eu vou te perguntar assim, Marcelo, a sua empresa está em qual município? Ah, está em Campinas. Você tem registro no município de São Paulo? Ah, você não tem? Putz, então eu vou ter que reter seu ISS aqui. Existem seis tributos que eu posso ter que reter de você na fonte, recolher em seu nome aqui. E é melhor você ficar de olho se eu recolhi mesmo, senão você vira devedor desse imposto, a sua software é o depositário disso. Ou seja, é uma complexidade. O cara que está aqui tem que fazer uma guia disso, tem que lançar no Contas a pagar essa guia desse imposto que ele reteve de você. Então, cara, é uma loucura isso daí. Isso quer dizer que a parte de legislação, ela não é um simples add-on sobre o software de gestão. Ela realmente permeia toda a solução. Ela está intrínseca em toda a solução. Então, não é tão simples quanto take off the crap off e vai vender o software lá fora. é diferente e é muito difícil tirar. Então, para criar um software para rodar em outros países, para rodar nos Estados Unidos, por exemplo, é quase que um investimento do zero. A única parte boa disso é que também, para os gringos virem para cá, é muito, 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 muito difícil. Tem uma barreira de entrada boa, né? Tem uma barreira de entrada, sim, imensa, eu diria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.